Olá, eu sou a Micael César, sou psicóloga, especialista em intervenção precoce no autismo. Olá, eu sou a Thayna Sanches, nós somos da clínica Te Amo e agora no mês de abril nós vamos falar um pouquinho sobre autismo pra vocês. O diagnóstico do autismo é feito pelos médicos, tá? Neurologistas, infantis ou pediatras que visa realizar esses diagnósticos através de uma avaliação clínica comportamental. Hoje pra se falar de autismo e investigação de autismo, a gente não tem um exame que a pessoa consegue fazer e consegue diagnosticar e perceber que ela tem autismo. Então é tudo clínico através do comportamento, de observação mesmo que esse médico faz. E quando esse médico às vezes tem alguma dúvida ou que precisa investigar, aí ele manda pra clínica, né? Ele pede pra mim fazer uma avaliação, aonde a gente consegue mensurar, aonde a gente consegue captar esses atrasos, tá? Os atrasos mais comuns, né? A gente fala muito da criança, porque é o que a gente recebe de intervenção precoce, é a dificuldade na fala. Aquela criança que não realiza a comunicação, o contato visual e a comunicação verbal, ou a criança que não tem nem a comunicação não verbal, como o gesto, como o apontar. Tem aqueles interesses restritos, estereotipados. A gente vê muito aquelas crianças que mexem no carrinho, que rola a rodinha delas. Ou que tem dificuldade de fazer a triangulação de olhar. A gente tá brincando, ela não tem essa capacidade de olhar pro brinquedo, olhar pra pessoa e voltar pro que ela quer. Então a gente percebe esses atrasos. De bebês, ai, consegue diagnosticar autismo em bebês? Ainda a gente não fecha, mas a gente já consegue fazer uma intervenção. Um exemplo, uma criança na hora de mamar que não realiza esse contato visual com a mãe. Ou uma criança muito chorosa, ou muito apática. A gente tem também crianças que andam na pontinha dos pés, tem uma desregulação sensorial, que a gente chama. Tudo isso, é importante sinalizar, que não precisa ter todos esses atrasos, ou todos esses itens, pra fechar um diagnóstico de autismo. Cada criança e cada pessoa é única. Então, às vezes a gente percebe que não tem todas essas dificuldades pra fechar o diagnóstico mais fecho, assim, tá? E também é importante dizer que o autismo não tem cura, mas ele tem tratamento.